E Três Lagoas, gente, está entre os 57 municípios de Mato Grosso do Sul que aderiram ao projeto MS Mais Vacina, que propõe incentivo financeiro aos municípios para aumentar a cobertura vacinal, principalmente da gripe. Algumas unidades de saúde terão atendimento estendido e as vacinas serão aplicadas também nas escolas. O índice de vacinação em Três Lagoas contra a gripe está abaixo do esperado desde o início da campanha de imunização, que começou em abril deste ano. A meta é imunizar 90% do público-alvo, mas até o momento apenas 66% desse percentual foi atingido. São quase 42 mil pessoas imunizadas, mas ainda falta alcançar 15 mil. Para isso, o Três Lagoas aderiu ao programa MS Vacina Mais do governo do estado, que propõe um incentivo financeiro aos municípios que busca ações para ampliar o acesso à vacinação. A coordenadora do setor municipal de imunização, Humberto Zambuja, explica que os recursos serão recebidos em duas etapas. No primeiro momento, nós vamos estar recebendo, com adesão à estratégia, nós vamos estar recebendo 50% desse recurso. E a segunda metade dos recursos apenas se o município atingir as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde, que no caso da rotina, 95% das nossas crianças menores de dois anos têm que estar com as vacinas em dia do calendário vacinal da primeira infância. E 90% dos grupos que são contemplados para vacina contra a gripe. Então, a gente tem aí dois meses para estar, esse mês de julho, nós vamos estar traçando estratégias, buscando parcerias, orientando as equipes para implantar efetivamente as ações nos meses de agosto e setembro, que é quando, no mês seguinte, nós vamos estar em outubro apresentando os dados. Se o município cumpriu, a gente vai receber a segunda metade. Mas não é só uma questão de números, eu sempre falo, é manter a nossa população livre das doenças imunopreveníveis. De acordo com o setor de saúde, uma das estratégias para aumentar a cobertura vacinal contra o vírus H1N1 é ampliar o atendimento em mais quatro unidades de saúde de Três Lagoas. Na lista estão as unidades Nova Três Lagoas, Chácara Eldorado, Eurídice Chagas Cruz e Vila Alegre. Esses pontos de saúde terão atendimento até as seis e meia da tarde, a partir do mês de agosto. Três Lagoas vai receber o valor de R$ 75 mil pelo programa do governo estadual, que será dividido em duas etapas. Quinze unidades de saúde foram selecionadas pela Secretaria Municipal para receber o recurso. E cada sala vai receber R$ 5 mil. A equipe do setor de saúde vai retomar também a aplicação de vacinas contra a gripe e Covid-19 na Feira Central de Três Lagoas. Esse tipo de ação ocorreu nos últimos dois meses, mas foi suspensa em julho. Agora, no mês de agosto, os servidores municipais estarão disponibilizando as doses para a população novamente. Entre as estratégias que serão adotadas, está a busca ativa nas escolas da rede pública e privada de Três Lagoas, com o objetivo de atualizar a carteirinha e aumentar o índice de proteção de crianças de 0 a 5 anos das doenças. Atualmente, 84% desse público-alvo recebeu as doses e a meta é chegar a 95%, como explica a coordenadora. Uma das nossas estratégias para estar contemplando o programa Estratégia Vacina Mais é estar indo vacinar nas unidades escolares. Então, nós vamos focar as unidades do município, porque são as crianças que são menores de 6 anos. Então, já fizemos uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação para que as equipes da Estratégia de Saúde da Família possam estar indo até as unidades escolares e entrar em contato com os diretores traçando as estratégias. Então, já no começo do mês que vem, as unidades estarão entrando em contato e a gente vai pedir para que os pais encaminhem a carteirinha de vacinação juntamente com a autorização para que as crianças possam receber as vacinas que estão faltando na carteirinha dentro da própria unidade escolar. Então, eu peço para que quem tem criança aí nessa idade já fique atenta, porque vai receber o bilhetinho pedindo a carteirinha, tem autorização para vacinar o seu filho, para que a gente possa levar a vacina na escola e realmente ser uma ação efetiva. Porque se o pai, o responsável não encaminha a carteirinha, a gente não pode vacinar a criança.